Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multivitamínico e eu quero apresentar pra vocês um excelente multivitamínico, um dos mais completos e mais vendidos do mundo e desenvolvido especialmente para os homens. Eu estou falando do One Daily Men's Health, da 21 Century. Pra você que tá assistindo esse vídeo através do Mercado Livre ou Shopee e quer pagar ainda mais barato em nossos produtos, chama a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp, o link tá aqui na descrição, ou no primeiro comentário desse vídeo, é só chamar a nossa equipe e falar que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube e que você deseja saber como que faz pra pagar ainda mais barato em nossos produtos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao canal da Emo Suplementos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre multivitamínico. Eu quero apresentar pra vocês um excelente multivitamínico da 21 Century, o One Daily Men's Health. Um multivitamínico desenvolvido especialmente pro organismo masculino. O One Daily é um excelente multivitamínico, é um dos mais vendidos e um dos mais completos do mundo. Super indicado para homens de qualquer idade. Ele vai suprir aí as necessidades que nós temos, né, que o organismo masculino tem de nutrientes e também de minerais, tá? Então ele vai ajudar na sua alimentação. Então tá aqui pessoal, esse aqui é o One Daily Men's Health da 21 Century com 100 comprimidos. Um produto original, lacrado, aqui em Neon Suplementos nós trabalhamos exclusivamente com produtos originais. E o One Daily, ele contém aí toda a carga de vitaminas e minerais necessárias pro organismo masculino, tá? E se você quer pagar ainda mais barato em seus suplementos, chama a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp. O link tá aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Chama a nossa equipe e fala que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube, que você quer saber como pagar ainda mais barato em nossos produtos. E não se esqueça também de seguir os nossos perfis no Instagram. Nós temos dois perfis, um pra cada loja. Uma loja nacional aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, onde nós enviamos pra todo o Brasil. E outra loja nos Estados Unidos, onde nós enviamos a mercadoria diretamente dos Estados Unidos pra sua casa. Temos preços promocionais, cupons de desconto. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até mais! Peace!